Essa vida me ensinou a não entregar o coração O destino controlava apenas rejas E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor eu sou uma dona Oh, 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 oh